Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do canal. Hoje estamos aqui no Jardim Ângela. Esse é o Terminal Ângela. Terminal Jardim Ângela, sempre lotado, sempre muito cheio. Muito movimentado. Aqui é a periferia de São Paulo, Zona Sul, extremo sul de São Paulo. Mais aqui uns 5, 6 quilômetros, não, acho que mais isso, uns 8 quilômetros, já estamos em Itapcirica da Serra. Vamos passear, gente, vamos passear. Tchau. Tchau. Caramba, acho que eu vou ter que ir ali para o outro lado, viu? Porque aqui só tem trânsito. Não vai dar para mostrar nada. Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui no meio dos carros sem morrer, né? Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui no meio dos carros sem morrer. Fui ali fazer uma entrega e agora estou procurando o Correio. Não sei onde está o Correio. Correio, cadê você, Correio? Baterias, corte câmbio, sorridentes, comércio bom, viu? Correio, comércio típico de periferia, básico, mas muito bom, muito bom mesmo. Ah, achei o Correio, é aqui, mas eu vou até lá em cima. Estou com o Correio, estou com tempo mesmo? Vou mostrar mais um pouquinho do barco para vocês. Correio, o Correio, mas muito bom. Correio, este o Correio, está tendo delas em cima. E arugam da área em cima ao suio, терral godります. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Casas Bahia. Tchau. 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 Olha, é confuso, viu? Morar na periferia é meio confuso. É muito carro, é muita gente. Tudo é demais aqui. Eu vou atravessar aqui, que eu vou passar ali no açougue. Dá pra gente ter uma visão melhor aqui da área. Pessoal tá aí. Não deixem de curtir, de compartilhar. Não se esqueçam de favoritar nosso canal. Vai lá, é só dar um cliquezinho. Não custa nada, tá bom? Falou, até mais. Tchau, tchau.